A dona Maria, que é moradora do bairro Alvorada, em Araçatuba, mandou essa foto pra gente. Coloca na tela. Olha só o poste como é que tá, viu, minha gente? Só não caiu porque tem o fio segurando. A situação tá complicada nesse poste que tá instalado na calçada da casa dela. Esse poste, minha gente, é de madeira e tá tombando. Segundo a moradora, a preocupação é que ele caia e provoque um gravíssimo acidente. Não tem que nem ser evidente, né, pra poder observar que tem algo de errado aí nesse poste. Ela disse que já ligou pra CPFL várias e várias vezes, mas que até agora eles não resolveram o problema. O que a gente fez? Foi cobrar a CPFL. A concessionária falou pra gente que vai enviar uma equipe pra fazer uma avaliação desse poste e caso necessário fará a troca do poste. Mas o detalhe é o seguinte, não quis dar prazo, viu, falou que vai fazer, mas não disse quando. Então, dona Maria, pessoal que é vizinha da dona Maria, que tá acompanhando o nosso SBT interior, fica de olho, viu, dá aí o prazo de uma semaninha. Se não passarem, não vistoriarem pra deixar tudo certinho pra vocês, volta a ligar pra gente, volta a mandar mensagem no 18991453155 pra gente entender o que tá acontecendo e cobrar mais uma vez aqui no nosso SBT interior. Combinado? E aí E aí